Tem três pontos principais que estão nos preocupando. Uma é a questão do tráfego de embarcações, principalmente embarcações baixas. O pessoal não desenvolveu a cultura ainda de utilizar o coletivo de salva-vidas. Então nós temos rios aqui, correnteza forte, rios largos, né? E nesse período de chuva os volumes de água vão subir, as águas vão ficar mais hortis. Os locais que tinham profundidade conhecida, como o volume vai aumentar, já não vai ter mais profundidade conhecida. Então vai aumentar o risco. Então nós temos essa preocupação. As pessoas que utilizaram embarcação, obrigatoriamente tem que utilizar o coletivo de salva-vidas. Porque nossos óbitos por afogamento, 21%, são de pessoas que estavam embarcadas. Comparando aí com o índice nacional, que é de 1,5%. Então nosso índice está bem acima, está bem preocupante. Uma outra preocupação que nós temos é em relação ao consumo de bebidas alcoólicas em ambientes aquáticos. Então o percentual de 49% dos óbitos, as pessoas tinham consumido bebida alcoólica. Então o que nós recomendamos? Se você consumir bebida alcoólica, não adentre água para nadar. Se adentrar água, tem que ser em um local com profundidade segura e tem que ser acompanhado por um responsável. E uma terceira preocupação é com crianças. Principalmente as crianças menores. Elas têm uma dinâmica, uma agitação, um deslocamento muito rápido. Então você não pode perder a atenção da criança. De preferência que fique a uma distância ali no máximo de um braço. Porque em uma rápida submersão, a criança pode se afogar. Então uma pequena quantidade de água que há dentro do pulmão já vai ter uma complicação na saúde. A criança já pode, embora ela não venha a se afogar, um afogamento de grau mais elevado, ela não chegue a uma parada respiratória ou cardiorrespiratória, mas pode ter ali uma complicação pulmonar, ela pode ir para o hospital e pode ter uma complicação. Sempre atenção 100% das crianças. 13% dos óbitos foram de crianças até 13 anos.